Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado. Por aqui está tudo bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, então hoje eu vou falar sobre o meu relógio que é este, que é o Fitbit Versa 2. Então eu vou vos falar sobre este relógio porque eu na altura, quando queria comprar um relógio, estive a ver vários reviews, estive a ver vários modelos de relógios, valores e pesquisei vários vídeos para ver comparações entre diferentes modelos e diferentes marcas e não encontrei muitas em Portugal com este modelo. Encontrei sim fora do país, mas assim cá em Portugal não. E então achei que era interessante fazer um vídeo a falar um bocadinho sobre este relógio, visto que hoje em dia cada vez mais pessoas têm interesse em ter estes relógios. Portanto, bora lá começar então com aqui uma pequena review deste relógio. Então, como eu já disse, este relógio, a marca é Fitbit e o modelo, o modelo é o Versa 2. Ele é assim, deixa-me ver, ele já está assim aqui ligado. Pronto, ele tem aqui o visor inicial, é sempre este, ou seja, vocês carregam, ele desliga, carregam, ele liga, tem as horas. A primeira parte são os passos, depois tem o batimento cardíaco, tem as calorias gastas até aquela altura em que vocês vêm e tem a data. Aproximo-me assim mais um bocadinho e pronto. Eu escolhi um dele em preto porque acho que o preto, pronto, fica bem com tudo, é o mais versátil e vocês podem sempre mandar vir braçletes. Esta aqui é a original, vem mesmo com o relógio, é assim preta, mas sim, eu própria já mandei vir uma braçlete que mais à frente vou-vos mostrar. Mas pronto, este relógio, este relógio é muito bom, eu gosto dele porque, primeiro, o interesse que eu tinha em ter um relógio destes foi porque eu comecei numa altura em que andava a treinar e eu sentia que o que eu precisava era de ter um controle dos meus treinos. Ou seja, o tempo certo, as calorias que eu gastava, como é que o meu batimento cardíaco evoluía durante os diferentes treinos e eu sentia que me estava a faltar um relógio destes nesse sentido. Então, comecei a pesquisar e cheguei a este. Este aqui é muito bom porque ele, eu não tenho grandes razões de queixa a nível do contador de passos. Ele até, eu acho que ele até faz uma boa contagem. E a nível de treino, também acho que é muito bom porque eu sempre que treino, eu conto mais ou menos, vejo mais ou menos o tempo em que eu começo a treinar e o tempo que eu acabo. E ele conta bem o tempo. As calorias, eu já fiz treinos de mais esforço, digamos assim, outros com não tanto esforço e consigo ver as diferenças, ou seja, gasto menos calorias, não com menos esforço. A minha pulsação, o meu batimento cardíaco é muito menor ao longo do treino. Ou seja, eu acho que ele é mesmo muito bom fazer isso. E esse foi um ponto fundamental na escolha do relógio para mim. Foi a parte mesmo de tudo que ele consegue contabilizar, até que ponto ele contabiliza mesmo bem. E outra coisa que eu queria, como o meu objetivo era mais ter um relógio para monitorizar o meu treino, nos meus treinos, eu queria um relógio que eu conseguisse ter a opção de iniciar um treino, que é o que este tem e muitos não têm. Ou seja, vocês têm aqui, a ver se eu vos consigo mostrar. Vocês andam assim para o lado e têm aqui todas as opções disponíveis. E carregam aqui em exercício e vocês têm imensas opções, corrida, natação, vocês têm muitas. O que eu costumo fazer é aqui no treino e inicio porque é um treino normal, ou seja, eu não especifico o que é que é o treino, mas assim que eu dou o start, ele inicia, é um treino normal e pronto, sempre que eu quiser fazer pausas no treino ou mesmo quando eu quero efetivamente terminar, é só vir aqui ao relógio, terminar, pausar e está tudo ok. Entretanto, mais coisas que este relógio tem. Vocês conseguem associar este relógio a uma aplicação, que é a aplicação da Fitbit. Então, vocês instalam a aplicação no vosso telemóvel e vocês metem lá todos os vossos dados, os dados do vosso peso, a vossa altura, não sei até que ponto vocês conseguem meter mais dados lá, mas pronto, estes são dois dos dados que eu sei que vocês conseguem meter e depois vocês conectam o vosso telemóvel ao vosso relógio e depois, se vocês estiverem sempre a utilizar constantemente o relógio, ele monitoriza o vosso sono, monitoriza os vossos treinos, monitoriza a quantidade de passos que vocês dão ao longo do dia, os quilómetros, as calorias que vocês gastam, vocês também têm a opção de adicionar a quantidade de água que vocês ingerem ao longo do dia, ou seja, é um relógio que eu acho que é muito completo. Eu tenho um relógio, se eu não me engano, desde maio e eu comprei o cá em Portugal, na Vorten, e ele está a 200€ e assim, obviamente que há relógios de outras marcas que são relativamente mais baratos que este, mas lá está, para aquilo que eu queria e tendo em conta todas as comparações que eu fiz entre os diferentes modelos de relógios, eu achei que este para mim era mesmo o que se adequava mais e digo-vos, até hoje não tenho qualquer tipo de razão de queixa, o relógio é mesmo muito bom, obviamente que hoje em dia muitas pessoas têm, por exemplo, um smartwatch da Apple, por exemplo, e esse relógio obviamente que é extremamente completo, mas são muito caros, e eu queria um que se assemelhasse a nível de qualidade a esse relógio, mas não queria gastar tanto, obviamente, e eu acho que este é mesmo muito, muito, muito parecido. Se vocês repararem, até o próprio visual do relógio é extremamente parecido com o Apple Watch, então acho que não estou arrependida, muito pelo contrário, acho que foi mesmo uma boa compra e lá está, se vocês tiverem interesse em adquirir um relógio, assim, deste género, este aconselho muito mesmo porque ele é mesmo muito bom. A nível de bateria, é outra coisa excelente que este relógio tem, ele aguenta, é assim, eu uso isto todos os dias, eu não contiro, eu só tiro o relógio para tomar banho, mas de qualquer das formas, eu estou sempre, 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 sempre com ele e a bateria dura-me cerca de 5 dias, 5, 6 dias, ou seja, não chega a ser uma semana completa de bateria, mas é quase, portanto, vocês veem, a nível de bateria, vocês quase que nunca têm que carregar isto, basicamente carregam 5 em 5 dias, 6 em 6 e eu carrego, eu treino, eu vejo muitas vezes os meus passos ao longo do dia e muitas das vezes quando eu estou no trabalho e preciso de meter, assim, algum temporizador, eu também meto tudo aqui porque ele depois vibra no meu pulso e para mim é mais fácil do que, por exemplo, ter o telemóvel com som, porque nem posso me sentar com o telemóvel, ele também tem a função de despertador, o que é muito bom porque é outra das coisas que se vocês são daquelas pessoas que metem despertador para acordar de manhã e acordam com aquele som que até se assustam e tudo mais, isto também é muito bom porque vocês metem a hora e ele começa a vibrar no vosso pulso. Eu, sinceramente, no início eu pensava que eu nem sequer iria acordar com uma vibração no meu pulso, mas isto sente-se, lá está, isto está mesmo no vosso pulso, colado à vossa pele, é uma maneira de acordar relativamente mais suave e isso é garantido. E mais, o que é que ele tem mais? A nível de aplicações, este relógio vem com algumas aplicações aqui já pré-instaladas, mas, no entanto, por exemplo, eu tenho o Spotify, mas para vocês poderem utilizar o Spotify aqui no relógio, vocês têm que ter o Spotify Premium, que foi uma coisa que, lá está, eu não tenho o Spotify Premium e obviamente que eu não ia comprar o Spotify Premium só para poder ouvir música aqui no relógio. Isso é uma das coisas que eles fizeram, mas pronto. Depois, vocês também conseguem ver o tempo, é uma aplicação que já vinha aqui instalada. Vocês também conseguem adicionar aqui o vosso cartão. Isto eu nunca experimentei, mas eu já vi vídeos de pessoas no estrangeiro que adicionaram o cartão e fazem o pagamento, ou seja, têm no pulso e fazem o pagamento diretamente com o relógio. Da mesma maneira que nós fazemos o contactless com o cartão, ou às vezes pegamos com o MBWay, se vocês adicionarem aqui o cartão, é exatamente a mesma coisa. Portanto, é muito prático, ou seja, se vocês forem a algum sítio comprar alguma coisa e tiverem aqui o cartão, vocês nem precisam andar com a carteira atrás. Portanto, é muito bom. Depois, a nível de medição dos batimentos cardíacos, este relógio também, eu também acho que ele mede bem, porque a minha pulsação normalmente é entre os 85, 100 por norma, e ele mede bem. Eu, quando vejo, ele costuma estar assim dentro desse intervalo, que é o meu normal. Portanto, acho que sim. Este relógio foi mesmo uma muito boa compra, portanto, eu decidi fazer esta pequena... partilha da minha compra, que eu estou muito obrigada dela. Eu gostei, gosto muito deste relógio, eu acho que é um relógio que é muito útil. Vocês conseguem fazer muita coisa aqui. Vocês, aliás, tudo o que é notificações de redes sociais, aplicações de mensagens, mail, tudo o que vocês pensam que podem adicionar aqui, vocês conseguem. Obviamente que se forem pessoas que não gostam muito de receber notificações, não precisam de adicionar, mas conseguem chamadas, portanto, lá está. É mesmo um relógio que é muito completo e pelo valor de 200 euros, eu não acho que seja assim um valor tão exorbitante para tudo aquilo que ele consegue fazer. Portanto, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena review deste relógio. Eu espero que vos tenha sido útil. Portanto, já sabem, deem gosto aqui no vídeo se gostaram, subscrevam o canal. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu nome no Instagram. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau! Tchau!